Os telepates pedem a Deus que ele desarme a língua e as mãos Dos poderosos e dos delinquentes que não haja mais violência e nem guerras Ou imoralidade contra crianças, mulheres, homens, idosos e doentes Contra os carentes e a igreja, contra as famílias que haja um tempo de amor e de paz